Fala pessoal, eu sou o Filipe Bento, tudo bom? Mais uma videoaula de violão gospel para vocês com a música hoje do Ministério Zoe A Quieta Minha Alma Aqui eu vou mostrar o gráfico dos acordes explicar tudo o que eu vou fazer o ritmo, a aula elevada que estaremos usando a sequência e tudo o que vai ser explicado a partir de agora vamos lá para o vídeo Então pessoal, aqui nessa música estaremos usando o acorde de laços dois, tá? é igual se fosse um lá maior para muitos que já conhecem só tirar esse dedo quatro colocar esses dois dedos só tá ok? como se fosse um mi menor só que embaixo, tá? como está aqui no gráfico não pode trocar a sexta corda, tá? Então por que o laços dois? porque é um acorde híbrido e é um acorde sem característica ele serve quanto para o lá menor ou lá maior mas a sonoridade dele sempre é forte para um lá maior tá ok? depois o acorde de mi maior o famoso acorde de mi maior, tá? e aqui embaixo estaremos usando Fá sustenido menor com sétima e décima primeira não se assuste com esse nome, tá? porque é só para facilidade porque o Fá sustenido menor é com pestana então aqui eu já coloquei um para a gente fazer sem pestana não deve tocar a sexta corda e fazer esse movimento aqui como vocês podem estar vendo aí, tá ok? depois estaremos usando o réços dois pela facilidade de fazer o ré porque tem muita gente dificuldade de fazer o ré então vamos fazer o sus dois tá ok? que é um acorde híbrido assim como o laços dois que é um acorde sem característica é um acorde sus dois significa suspende a terceira e coloca a segunda então vira um acorde sem característica porque quem dá característica ao acorde se é maior ou menor é a terça como estamos suspendendo então vira sem característica então serve para maior e para menor o ritmo que estaremos usando nessa música vai ser o seguinte vou fazer em cima do lá maior do laço os dois mesmo tá? é assim ó ó 1 1 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 ó 1 1 1 2 3 2 3 3 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 14 16 21 14 15 16 16 17 Só assim eu não me sinto só Anqueta minha alma Pra meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aí naquela parte quando entrar essa aqui Você vai cantar a música inteira Porque na verdade eu descobri Normal, mesma sequência Tudo que eu preciso está A gente vai trocando normal Um ritmo daquele ali pra cada acorde Mas vai chegar essa parte aqui E se eu cair, não tem essa parte? Em vez de quando entrar essa parte E se eu cair, em vez de entrar o laço dos dois Você só vai trocar o laço dos dois pelo mi Depois o mi vai voltar a ser repetido Porque o sinal de repetição repete o compasso anterior E o compasso anterior tem o mi maior Então você vai repetir o mi duas vezes Quando vai lá E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda a mão me levantará E se eu cair Sempre que eu canto essa parte Levantará Repete E se eu chorar Toda a mão Você enxugar Aí começa Então vem Volta no laço dos dois Vem Aquenta minha alma Aí segue a sequência A música inteira Então pessoal Esse vídeo Que eu trouxe pra vocês hoje Essa aula Tá ok? Espero que tenham gostado Peço que curte Esse vídeo Compartilhe E comente Os hinos que você quer Que eu traga aqui pra vocês Ritmos Exercício E tudo mais Vou deixar aqui na descrição O meu site Aprendendo No violão Ponto com Lá tem ebooks Apostilas Cifras Com vários conteúdos Pra vocês E cursos Diversos cursos Tá ok? Espero que vocês gostem E não se esqueça Que a cifra vai estar aqui Na descrição Obrigado E fique com Deus